Salve galera, firmeza total, aqui quem fala é o Akawan e nosso papo de hoje vai ser sobre um dos acontecimentos culturais mais importantes da história do país, que é o álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. Bom, como vocês sabem, o Sobrevivendo no Inferno recentemente se tornou presença obrigatória no vestibular da Unicamp, o que é um movimento, a meu ver, fundamental não tanto para o rap, mas sobretudo para a universidade. Primeiro, porque a universidade está sob ataque com o atual governo, a gente sabe disso, e portanto ela precisa sair da sua posição de conforto e se aproximar cada vez mais da realidade da periferia. Porque se ela não se aproximar da realidade periférica, a realidade dos pobres do país, ela vai cair e não vai ter ninguém para chorar pelo cadáver. Segundo, porque já tem um bom tempo que a periferia vem produzindo alguns dos principais intelectuais e pensadores do Brasil, né? E portanto a universidade precisa aprender com esses sujeitos, se não quiser ficar para trás em termos de produção de conhecimento. O nosso objetivo aqui é principalmente tentar entender como é que os racionais conseguiram produzir uma obra e um diagnóstico de realidade que é em muitos aspectos superior tanto à visão de uma classe média mais intelectualizada quanto a muitos dos diagnósticos da própria universidade. Diversos conceitos, inclusive a universidade tem aprendido com esses intelectuais orgânicos da periferia, né? O que é esse pensamento organizado pelos racionais e pela comunidade negra periférica e como é que ele é construído? É isso que a gente vai tentar entender aqui. Ou seja, a gente vai tentar aprender com aquilo que a quebrada está dizendo e naquilo que a quebrada está produzindo. Uma das coisas que a gente pode dizer é que por conta dessa força que há um só tempo política, estética e cultural, a obra dos racionais vai impactar todo o campo da cultura brasileira. Não só na música, não só falando em termos de canção, mas em praticamente todas as esferas culturais, né? Então a gente vai perceber, sentir o impacto da obra, da produção dos racionais na literatura, sobretudo na literatura marginal e na poesia de rua, né? Nos slams, por exemplo. A gente vai sentir essa presença muito forte no cinema, sobretudo no cinema dos anos 90, em produções como Cidade de Deus ou Tropa de Elite, né? Que é meio que o Tropa de Elite é uma resposta conservadora, aquilo que o rap estava propondo e tal, nos anos 90. Programas de televisão como Cidade dos Homens, Manos e Minas e, claro, obviamente em outros estilos musicais, né? A aproximação, a presença do hip hop no mangue beat ou então no hardcore, por exemplo, né? Ou seja, todo o campo da cultura brasileira vai ser impactado pela força do rap brasileiro, né? E é importante dizer que o rap vai ser reconhecido não só como um gênero musical, mas também como uma forma particular de pensamento, uma forma particularmente complexa de pensamento organizado a partir da periferia, a partir dos códigos da realidade periférica. Mas antes de entrar na obra dos racionais propriamente dito, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos da realidade das periferias brasileiras no período de emergência do hip hop enquanto linguagem, enquanto movimento, né? E pra isso a gente vai precisar considerar alguns aspectos sociais, culturais, políticos e religiosos que estavam tomando forma nas periferias de São Paulo no final da década de 80, quando o hip hop começa a se organizar enquanto movimento. Veja, a gente precisa ter em mente que no final da década de 80 as periferias passavam por um processo de profundo abandono e precarização, ainda maior do que... Bom, historicamente as periferias são pensadas enquanto espaços de precarização, espaços de abandono, porque elas nunca são propriamente incluídas no pensamento gestor da cidade enquanto fazendo parte. A cidade, para o Estado, frequentemente pensada só a partir do centro. Mas no caso das periferias nos anos 80, você tem uma série de elementos que agravam essas condições de precariedade e abandono, né? Inclusive se a gente pegar uma música como Homem na Estrada, por exemplo, fica muito claro esse abandono do Estado na maneira como o Mano Bravo, por exemplo, vai retratar instituições como o IBGE, IML, a FEBEM e a maneira como ela comparece na periferia. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio, cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui é, onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma paz de perguntas logo depois. Obviamente que a gente precisa ter em mente que o projeto do Estado para as periferias do Brasil, desde sempre, é esse projeto de precariedade e abandono. Porque esse é o tipo de projeto que nós herdamos do modelo de abolição conservadora que acabou vencendo e que a gente teve no Brasil, portanto. O projeto do Estado brasileiro para os negros, após o fim da escravidão, após a abolição, sempre foi um projeto de abandono, sempre foi um projeto de abandonar, deixar morrer ou quando não matar, pura e simplesmente. Mas, na década de 80 e nos anos 90, você tem uma espécie de recrudescimento de uma série de políticas que vai agravar ainda mais a situação. Por exemplo, você tem o avanço de políticas neoliberais muito agressivas, que vão implicar em uma série de cortes radicais de políticas sociais, além de um aumento absurdo do desemprego e uma série de perda de direitos dos trabalhadores que vão atingir em cheio a periferia, e, na verdade, esse é um contexto relativamente fácil da gente visualizar, porque está retornando agora com a política de morte do Bolsonaro, aliado ao neoliberalismo completamente desvinculado de qualquer projeto de cidadania representado pelo Paulo Guedes. Então, a gente percebe o que significa um Estado que abandonou a sua população e a única coisa que tem a oferecer é morte de trabalho precarizado. Ainda na década de 90, você vai ter um aumento vertiginoso da violência urbânica, principalmente nas periferias, com o crescimento do narcotráfico, agora organizado a partir de escala global. E, além disso, o Estado neoliberal vai abandonar a ideia de política pública, a ideia de incorporação dos sujeitos pobres, negros e periféricos a condições básicas de cidadania, que nunca foi realizado, mas enquanto projeto havia esse horizonte no nacional desenvolvimentismo, e vai substituir uma política de gerenciamento da miséria e da exclusão social por meio de práticas policiais, como o encarceramento em massa e o extermínio. Ou seja, na década de 90, é como se o Estado brasileiro tivesse declarado guerra contra a periferia. Quer dizer, na verdade, essa imagem da guerra nem é tão exata assim, porque na guerra você tem dois grupos que têm a possibilidade de reação mútua, dois exércitos armados que se enfrentam. E no caso da guerra do Estado contra a periferia, o que você tem, na verdade, é um projeto de extermínio, porque só um dos lados está armado com condições de infringir a sua lei. Portanto, é esse contexto de precariedade absoluta e radicalização do abandono que é o contexto de emergência do rap brasileiro. Bom, e é nesse contexto de profundo abandono e violência que a periferia vai procurar por formas de organização e de resistência a esse projeto de morte do Estado brasileiro. Então, vão se articular diversos mecanismos de resistência a essa política do Estado. E esses mecanismos de resistência, essas formas de organização e de resistência para a sobrevivência vão se articular de diversas formas. Elas vão assumir formas distintas. Elas vão assumir tanto formas mais conservadoras quanto formas mais progressistas. Então, dentre os modelos progressistas de organização, a gente pode citar o próprio hip-hop e todo o seu mecanismo de organização que envolve dança, grafite, literatura específica, além, obviamente, da música, assim como também outros movimentos culturais, como os coletivos de teatro, a literatura periférica, que é muito influenciada pelo próprio hip-hop, os saraus, a organização de saraus de periferia, além de movimentos e coletivos políticos que atuam no interior da comunidade periférica. E você vai ter também os movimentos mais conservadores de organização para a resistência, para a sobrevivência. E daí a gente pode citar os dois mais emblemáticos, que são as igrejas neopentecostais, que elas entram ali no abandono do Estado e começam a crescer vertiginosamente nesse período, no final dos anos 80. E a gente pode falar também do modelo de organização do crime, que começa a desenvolver suas próprias formas de organização. Então a gente precisa lembrar, por exemplo, que o PCC surge imediatamente após o Massacre do Carandiru como uma forma de resistir a esse massacre. Obviamente que depois vai mudar de sentido, mas ele tem esse caráter de organização da comunidade carcerária para evitar novos massacres, como o Massacre do Carandiru. Então veja, o Sobrevivendo do Inferno é uma espécie de amálgama, uma espécie de representação artística desse conjunto de elementos que estavam se articulando ali, visando a sobrevivência dos sujeitos periféricos naquele momento. Existem dois aspectos aqui que são fundamentais para a gente pensar em como o RAPC se organiza, como ele organiza essa ideia de resistência periférica. Primeiro, a ideia de que é preciso encontrar formas de resistir ao projeto de Estado, que havia se tornado um projeto de morte. Então resistir a essa guerra declarada, ou guerra não declarada, como diz o Eduardo do Facção Central, não explicitamente declarada, mas vivenciada na prática cotidiana. E segundo, que talvez seja ainda mais importante, que é a necessidade de fazer com que a própria periferia pare de se matar. O projeto de paz entre os ladrões é fundamental. Esses dois aspectos, na verdade, são fundamentais para pensar o hip-hop nos anos 90. Então, para resistir ao projeto genocida do Estado, o hip-hop mobiliza uma série de estratégias que vão estar articuladas ali nos discos e nas canções e nos trabalhos dos artistas. Primeiro que é preciso identificar quem são os inimigos, então é por isso que o RAP vai fazer esse mapeamento e essa nomeação de quem são os inimigos do povo preto, quem são os racistas otários, quem são os porcos fardados, quem é o boy, quem é aquele que participa ativamente ou indiretamente desse projeto de morte. Portanto, identificar os inimigos é algo fundamental, inclusive como meio de organizar resistência a eles. Outro aspecto é esse sistema de identificar e revelar para o país aquilo que está acontecendo na periferia, a partir das perspectivas do sujeito periférico e não a partir da perspectiva da mídia tradicional, hegemônica, ou seja, contar a história a partir de outra perspectiva, a partir daqueles que, a princípio, são as vítimas dessa política de Estado. Então, o RAP vai se organizar como uma espécie de antiprograma do Datena, ou anti-siqueira, né? Esses programas policiais mais sensacionalistas e tal. Além disso, o RAP vai procurar formas de identificar como é que funciona o racismo brasileiro, como é que ele se estrutura, para além de terminologias e debates no interior do campo acadêmico, uma representação fiel das maneiras como a prática social reproduz e se organiza por meio do racismo estrutural. E para isso ele vai construir uma representação muito complexa de como esse racismo funciona. Então, eu creio que esses três elementos são fundamentais para pensar esse tipo de resistência ao projeto genocida do Estado. E com relação ao projeto de parar de se matar, também foi organizada uma série de estratégias, né? Uma delas é buscar por formas concretas de interromper as brigas de facção, oferecendo alternativas de existência que são reais e objetivas para os sujeitos. E daí toda a necessidade do hip-hop de se fortalecer enquanto negócio, enquanto negócio comercialmente viável, enquanto um sistema profissional onde os sujeitos possam deixar, por exemplo, a vida do crime e se tornar rappers e viver disso efetivamente. Que é o que acontece com várias, né? Dexter, sabotagem, sujeitos que literalmente têm as vidas salvas por conta dos caminhos oferecidos pelo hip-hop enquanto articulação de um projeto de sobrevivência do jovem negro periférico. Além disso, o rap procura fortalecer essa ideia de comunidade negra periférica que, apesar de todas as divergências, e nas músicas a gente vai ter muitas divergências, muitos pontos de vista distintos, é necessário que essas divergências sejam pensadas no interior de um projeto mais amplo de sobrevivência e de existência. E, nesse sentido, o rap tem uma relação profunda com os ideais do movimento negro, né? E, além disso, é preciso recontar a história do país a partir da perspectiva do negro, né? Contra os processos de apagamento e os pactos de silenciamento da branquitude brasileira. Então, tudo isso deixa muito claro pra gente que o rap é muito mais que um gênero musical, né? Ele é muito mais do que simplesmente música. Ele é um sistema, um espaço de resistência que se dá por meio da construção ativa da negritude como um espaço de orgulho, um espaço de luta e de enfrentamento. Uma construção que, ao mesmo tempo, portanto, cultural, estética e política, né? O rap é um sistema de pensamento, um estilo musical e um modelo de organização de sujeitos negros na periferia. É por isso que o Sabotage vai dizer que o rap é compromisso, né? Porque existe esse compromisso ético real com a periferia, que não é só um compromisso estético com a forma. O rap não é só uma música. O rap é pensado a partir dessa relação entre ética e estética de maneira radical. Bom, mas antes de falar do Sobreviver no Inferno, propriamente dito, eu acho importante a gente buscar localizar esse disco no interior do projeto mais amplo da discografia dos Racionais. Então, eu acho importante, nem que seja de forma breve e concisa, apresentar um pouco da trajetória do grupo. Veja, se tem alguma coisa que mostra o quanto os Racionais é um grupo foda, ou seja, o quanto eles são um dos grupos de música popular mais importante da história do Brasil, é que praticamente todos os discos do Carlos, desde o início, em alguma medida, revolucionaram ou impactaram profundamente o cenário musical e cultural e social do país. Desde o início, todos os discos causaram um impacto muito grande. O sucesso dos dois primeiros EPs do grupo, Holocausto Urbano de 90 e Escolha o Seu Caminho de 92, são fundamentais para consolidar as linhas mestras de temática e rítmica musical do hip-hop brasileiro. Essa ideia de que o rap é muito mais do que música, mas é também uma forma de resistência cultural e o jeito de pensar e fazer política, ela, em grande medida, deve, não se deve, não, claro, só simplesmente ao sucesso desses discos, mas deve muito também ao sucesso de músicas como O Pânico na Zona Sul, Voz Ativa, Racistas Otários, essas EPs ajudam a consolidar a ideia do rap como um instrumento de denúncia e crítica social e organização da comunidade negra periférica, sobretudo porque elas são muito pensadas no interior de códigos e discussões das posses e do próprio movimento negro. Com o Raio-X do Brasil, você tem um sucesso ainda maior em termos de vendagem e uma ampliação da problemática da periferia. Claro, isso já estava presente, mas a linguagem periférica vai se tornando cada vez mais evidente, trazendo elementos do pensamento e das discussões do movimento negro no interior da conjuntura propriamente periférica. E, historicamente, o disco é responsável por fazer com que o Racionais se tornasse um sucesso nacional. Para além das periferias de São Paulo, todas as periferias brasileiras conheciam, a partir daí, o grupo Racionais MCs. Então, o fim de semana no parque, o homem na estrada, o mano na porta do bar, são responsáveis pela consolidação desse ponto de vista periférico. Uma voz da periferia que se dirige para a periferia, que vem da periferia. O Sobrevivem no Inferno, que é o álbum de 97, faz o rap cruzar as fronteiras das periferias para se tornar um fenômeno nacional, reconhecido nacionalmente, para além das fronteiras do rap e do hip-hop. Ele fortalece a sua zona de influência para os campos da literatura, os campos da música, do cinema. É quando o grupo, por exemplo, começa a aparecer em jornais e matérias de revistas que não são propriamente ligadas ao universo do hip-hop. Como o exemplo dessa Showbiz aqui, que é uma revista de rock, vai ter até o Alanis Murray-7 aqui, e que trazia os Racionais na capa, identificando o fenômeno. É importante lembrar que o ano de 1997 é fundamental também pela emergência de uma outra obra-prima da cultura periférica, que é o romance do Paulo Lins, Cidade de Deus, que também tem uma influência grande, enorme, no campo da cultura brasileira nacional. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho! Meu nome agora é Zé Pequeno, porra! E o Nada Como o Dia Após o Outro Dia, continuando nessa ascensão cultural dos Racionais, ele vai, a meu ver, representar um outro ponto de crivagem que, além de ser já reconhecido como nos grandes fenômenos musicais e culturais, cada vez mais, né? Claro, com embates, tal, envolvendo uma série de preconceitos, mas se consolidando cada vez mais. Além disso, os integrantes do grupo passam a cada vez mais ser reconhecidos como grandes figuras do pensamento negro periférico, né? Eles passam a ser reconhecidos como grandes vozes do debate político da comunidade negra brasileira. e, enfim, cada vez mais se assume que eles são os quatro negros mais perigosos do Brasil, né? Ou seja, os integrantes do grupo, o Mano Brown, o Kylie J, o Ice Blue e o Eddie Rock, passam a ser vistos cada vez mais como grandes lideranças políticas negras. Além disso, nesse momento, né, na virada pra 2000, o álbum de 2002, o rap vai se consolidando como uma das principais linguagens artísticas do Brasil, né? Então, é um momento em que você tem muitos álbuns clássicos, né? Do Black Alien, RZO, Facção Central, GOG, e, sobretudo, o disco do Sabotage, que é um fenômeno espetacular. Então, é um grande momento pro hip-hop brasileiro, né? E, finalmente, eu acredito que com Codes e Valores, que é um álbum que sai muitos anos depois, você tem uma mudança importante, porque o racional já se coloca agora como alguém que conta uma história, um grupo que olha pra si já como fazendo parte da história do hip-hop. Então, é meio que uma espécie de disco de boas-vindas, onde se assume diversas novas linguagens, como trap, diversas novas temáticas, como hype de amor e tal, mas, ao mesmo tempo, procurando como, dentro dessas novas cores, essa pluralidade de cores e sentidos, como manter os valores, ou seja, como manter o proceder periférico que foi construído coletivamente no interior da cultura hip-hop. Ou seja, ao mesmo tempo que dá as boas-vindas pro novo, mostra, reforça a ideia de que o hip-hop precisa manter o compromisso com a quebrada, e que isso é incontornável, não é só uma questão de sucesso individual, de ganhar o seu dinheiro, de fazer, enfim, ganhar fama. O compromisso com a quebrada, manter o proceder, é o que define a radicalidade da cultura hip-hop nacional. Bom, o Sobrevendo e o Inferno é um dos maiores sucessos da história do rap brasileiro, e sem sobra de dúvidas, um dos trabalhos artísticos mais importantes de todos os tempos já realizados no Brasil. Seu impacto cultural, estético, pode ser comparado com diversas outras grandes obras, e a sua qualidade artística também pode ser comparada, colocada em pé de igualdade, com memórias próximas de Brascubas, Hora da Estrela, Grande Sertão Veredas, Vestida de Noiva, Terra em Trânsito, enfim, é esse o patamar que ocupa essa obra dos Racionais. Veja, eu costumo dizer que esteticamente a obra dos Racionais é tão boa quanto qualquer um dos nossos maiores artistas, né, Cartano, Chico, Tom Zé, Jorge Bem, Cartola, Candeia, enfim, esteticamente é tão boa quanto qualquer um desses grandes monstros da música brasileira. Mas, politicamente, ela é superior a todas essas. Não existe nenhuma obra que seja politicamente tão relevante na história da cultura brasileira quanto a produção dos Racionais MCs. A maior ver, os Racionais produziram a obra de arte engajada mais bem sucedida da história da cultura do Brasil. Um dos aspectos importantes a se destacar no disco é o profundo amadurecimento em termos de linguagem que já vinha acontecendo desde o raio-x do Brasil e que aqui se consolida. Veja, muito se fala da capacidade dos Racionais de representarem a realidade periférica, o cotidiano da periferia, a violência, de mostrar as coisas tal como elas acontecem efetivamente, o que é uma verdade. Claro, não deixa de ser. Mas eu acho importante lembrar também do profundo domínio da poética do grupo para além do caráter descritivo e documental. O domínio da linguagem simbólica, da linguagem metafórica. Veja, desde o título Sobrevivendo no Inferno, que não é um título descritivo, é um título metafórico, o Racionais apresenta uma linguagem profundamente simbólica, profundamente metafórica. Por isso que o Sobrevivendo no Inferno não é apenas uma representação da realidade da periferia e suas condições precarizadas de existência. É mais do que isso. É a criação de uma linguagem complexa que incorpora também as formas como a periferia sente e sonha. É como se o viver periférico fosse representado a partir de uma linguagem artística que é ela própria também profundamente periférica, na maneira como ela representa dimensões simbólicas e imaginárias da realidade. Então, não é só a representação da realidade da periferia, mas também o imaginário coletivo da periferia, como ela sente, como ela vive, o que ela sonha. Enfim, é mais complexo do que simplesmente o caráter documental. É quase como se fosse o dever periférico incorporado na própria forma artística. E um aspecto importante e notável dessa dimensão simbólica é a maneira como o álbum é organizado esteticamente na forma de um culto evangélico. Isso é absolutamente interessante porque o Sobrevivendo no Inferno em grande medida é um disco conceitual. Existe um conceito que organiza o conjunto de canções. E esse conceito passa por ideia desse culto evangélico que é protagonizado por uma série de personagens que assumem essa condição de pastor marginal. Então, o disco tem início com um cântico de louvor, como na igreja, é um cântico de louvor direcionado a São Jorge, que é o Santo Guerreiro. E além de ser uma prece para São Jorge, para se preparar para a batalha, para se preparar para sobreviver no inferno, é também uma prece para o Jorge Bem, que é o autor da composição, que ele vai ser incorporado pelo rap como símbolo de resistência negra no interior da MPB, no interior da cultura brasileira. A ideia do Jorge da Capadoça foi minha, tá ligado? O bagulho é engraçado, se eu falar, a gente vai achar que é comédia, mas eu sonhei com a música, sonhei com a música do Isaac Reis e a letra do Jorge Bem Cima. Sonhei, eu já gostava da música e eu acho que era a música que estava faltando no disco, estava tudo pronto, faltava ela. Estava faltando alguma coisa, eu não sabia o que era. Acho que faltava alguma coisa mais nossa, mais íntimo, tipo religioso, de proteção, tipo esses baratos assim, da nossa origem mesmo, mim, do grupo principalmente, que é ligado ao Cardomblé e tal. E algum orixá da guerra, que abre o caminho, a gente estava precisando disso aí, a primeira música é para abrir caminho mesmo. E para homenagear o Jorge Bem, que eu sou fã, tá ligado? E depois do momento de louvor, do cântico, você tem a leitura do Evangelho Marginal, que vai se chamar, que é a segunda faixa, que vai se chamar Gênesis, em que esse sujeito vai dizer que ele ao mesmo tempo carrega uma Bíblia velha e uma pistola automática, né? Ou seja, ele é ao mesmo tempo marginal e pastor, é um sujeito capaz de mobilizar os dois instrumentos como forma de proteção e defesa da sua própria comunidade. Ele pode ser violento ou ele pode ser pacífico a depender das necessidades. E sempre tendo em vista esse bem maior da comunidade. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu? Eu tenho a Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu estou tentando sobreviver no infame. E esse sujeito, esse pastor marginal, vai definir o cotidiano da periferia como um inferno. Veja, mas só que esse inferno não é algo abstrato ou metafísico, porque na sequência o Primo Preto vai mostrar alguns dados bem concretos que mostram que esse inferno, na verdade, é a maneira como o Estado se organiza a partir do racismo. É claramente relacionado com o racismo a partir das estatísticas que pouco mudaram, diga-se de passagem, de lá pra cá, que vai mostrar que o inferno que o Mano Brown se refere, em grande medida, é o cotidiano do jovem negro de periferia que vive numa sociedade que é organizada por meio do racismo estrutural, dos mais perversos, que se organizam a partir da morte e do extermínio do povo negro. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Logo após as estatísticas apresentadas pelo Primo Preto, a gente vai ter o início da música, capítulo 4, versículo 3, propriamente dito, após aquela introdução com aquele órgão fantástico ali e tal. e a virada de bateria que é, a meu ver, uma das mais fortes canções produzidas pelos Racionais MCs. Claro, tem vários clássicos, mas essa eu acho absolutamente extraordinária. É uma composição coletiva onde os quatro integrantes participam com alguma contribuição e tal e que funciona como uma espécie de carta de apresentação da mensagem principal da obra. é nessa música que a gente vai ter a pregação desses pastores marginal que vai dar início ao culto. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô afio, um, dois, pra tirar, eu sou bem pior do que você tá vendo, preto aqui não tem dó, é cem por cento, veneno, a primeira faz lua, a segunda faz dar, eu tenho uma missão e não vou parar, meu estilo é pesado e faz tremer o chão, minha palavra vai no tiro, eu tenho muita munição, naquela com a ascensão minha atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem. O tom de discurso evangélico também é bastante perceptível nessa música em particular, em vários momentos o tom é assumido de um pastor que tá aconselhando a sua comunidade de irmãos pra que eles não se desviem do caminho da salvação, que é um caminho de salvação em abstrato, mas é um caminho de comprometimento ético com os valores compartilhados pela comunidade. Esses valores vão ser fundamentais para garantir a salvação daquela comunidade, então são valores que precisam ser construídos coletivamente em nome de um bem maior, que é a sobrevivência do povo preto de periferia. E aqui a gente entra numa questão que é bastante importante e é super recorrente, que é justamente sobre esse discurso, esse tom evangélico do discurso. A gente pode se perguntar por que o discurso do rap dos anos 90 se aproxima tanto do discurso evangélico, né? Por que o rap vai fazer essa aproximação entre identidade negra e identidade cristã, e coletividade cristã? Veja, essa pergunta ela é feita desde que, enfim, o rap emerge no Brasil, com vários matizes, né? Porque essa associação entre identidade negra e identidade cristã causou um certo estranhamento em determinados grupos de políticas ou grupos de movimentos sociais ou intelectuais, porque em grande medida o movimento negro buscou associar não só o movimento negro, a cultura negra também no samba, por exemplo, buscou associar a identidade negra com a religiosidade de matriz africana, inclusive como forma de resistência, né? Ao projeto de dominação evangélico ou cristão, tal. Essa associação entre identidade negra e religiosidade afro na Umbanda do Candomblé historicamente ela é feita e assumida pelo movimento negro como pauta, né? Para se contrapor às diversas formas de racismo religioso e de criminalização da cultura periférica, né? Mas o que vai explicar essa aproximação feita pelo rap não é apenas uma posição individual dos sujeitos que eram evangélicos, tal. Nada disso. Essa aproximação vai se dar justamente a partir do diálogo direto e imediato na verdade não é nem diálogo mas da construção coletiva do caráter coletivo da construção da linguagem do rap, né? Veja, esse é o momento como a gente viu que as igrejas neopentecostais estão crescendo absurdamente na periferia e portanto a comunidade negra está efetivamente migrando para a periferia. E se o rap é um sistema de construção coletiva de pensamento e de linguagem obviamente traços dessa linguagem desse pensamento vão estar presentes nas músicas, né? Então a comunidade negra estava se pensando a partir dos códigos das religiões de matriz cristã porque elas estavam presentes na igreja então isso vai se refletir diretamente na linguagem do rap dos anos 90. Irmão, o demônio foge todo a seu redor pelo rádio, jornal revista e altidote oferece dinheiro conversa com calma contamina seu caráter rouba sua alma depois se joga na merda sozinho transforma um preto tipo ar no neguinho e a palavra alivia sua dor ilumina minha alma louvado seja o meu senhor que não deixe o mano aqui desandar que nem senta o dedo e nenhum filantra faz que nenhum filha da puta ignora a minha lei racionais capítulo 4 versículo 3 Bom, outro aspecto importante dessas personagens é que desde o início elas aparecem ligadas à figura do bandido do marginal ou seja, alguém disposto a matar e morrer para defender os seus valores as razões dessa aproximação entre a figura do rap e a figura do bandido vão ficar muito claras quando a gente for falar de um diário de um detento mas é importante deixar claro uma coisa desde o início que eu tenho que repetir em todos os lugares que eu faço que eu falo essa aproximação entre a figura do rapper e do bandido não tem absolutamente nada a ver mas nada mesmo com apologia ao crime como algumas pessoas que não escutam rap pensam, né? quem defende essa ideia de que o rap faz apologia ao crime obviamente jamais ouviu uma música dos racionais na vida porque tudo que os racionais fazem desde o início é justamente o contrário é mostrar que a vida do crime é sem futuro que não é tentar evitar todo o custo que o jovem entre na vida do crime inclusive oferecendo alternativas reais de subsistência para além do horizonte da criminalidade que é um horizonte que termina mal só que eles fazem isso de uma perspectiva de quem está do lado do cara que entrou para o crime não é uma perspectiva daqueles que consideram que o criminoso tem que ser exterminado morto, eliminado da sociedade é uma perspectiva que está efetivamente preocupado com a vivência desses sujeitos está efetivamente buscando por formas reais de auxiliar esses sujeitos e de aprender com eles também isso é algo importante a dignidade que o hip hop confere aos sujeitos que estão encarcerados tem a ver também com essa ideia de que ali é um lugar de aprendizado existem coisas que você só aprende a partir daquele lugar quem defende que o rap faz apologia ao crime muito provavelmente é porque acredita que todo homem negro que se veste da maneira que se veste no hip hop ou que anda com determinados sujeitos negros da periferia em suma todo jovem negro periférico por ser negro ele é bandido então o que está por trás dessa percepção é o racismo não tem outra explicação na sequência no disco a gente vai ter o rapaz comum do Ed Rock e estou ouvindo alguém me chamar do Mano Brown que vão ser músicas que vão tratar da vida de jovens que vão ser mortos em consequência da sua vida de crimes então as músicas servem ao mesmo tempo para mostrar para o jovem negro que a consequência do crime é a morte então para alertar o sujeito para evitar esse caminho mas ao mesmo tempo a partir dessa perspectiva traçar reflexões profundas sobre a maneira como a sociedade se organiza a partir dessa perspectiva de sujeitos que para o Estado deveriam estar mortos não deveriam existir depois dessas duas músicas você tem uma pausa um instrumental ali de dois minutos e meio que funciona como uma espécie de luto uma tentativa de beber esses mortos honrar esses mortos mas que na sequência é interrompida por tiros para dar ideia para a música que traz talvez aquela que seja a mensagem central do álbum que é a diária de um detento São Paulo dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e dois oito horas da manhã aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma gaca metralhador alemã o de Israel estraçalha ladrão que nem papel na muralha em pé mais um cidadão José servindo um estado um PM bom passa fome metido a Charles Bronson ele sabe o que eu desejo sabe o que eu penso o dia tá chuvoso o clima tá tenso vários me tentaram fugir eu também quero mas em um acento a minha chance é zero será que Deus ouviu minha oração será que o juiz aceitou a apelação Bom, a Diário de Detento é uma música que tá literalmente no centro do disco que ela ocupa o centro do álbum tanto o centro físico né do disco como digamos o centro estético e temático é uma espécie de música que sintetiza a experiência principal do álbum digamos assim é uma experiência que vai unir em grande medida todas as múltiplas perspectivas que aparecem ao longo de todo o disco então veja por mais que a periferia seja habitada por múltiplos sujeitos sujeitos inclusive em posições de conflito em contraste assim existe algo que vai unir aquelas experiências e a ideia desse algo no disco vai ser representado principalmente pela maneira como se se constrói a Diário de Detento mas pra entender a mensagem dessa música e por que que ela é tão importante a gente precisa recuperar um pouco o contexto da época o contexto a partir do qual essa música se tornou possível é importante lembrar que essa música é uma composição coletiva ela não é do Mano Brown na verdade ela é organizada pelo Mano Brown a partir dos escritos de um preso que sobreviveu ao Massacre do Carandiru que é o Jocenir e essa música foi produzida coletivamente porque o Jocenir escrevia e a partir das histórias que os detentos contavam e essas histórias circulavam por todos os pavilhões e só a partir dessa aprovação de toda a comunidade carcerária ou de parte dela é que essa música era aprovada e daí voltava pro Mano Brown que organizava esteticamente aqueles versos do Jocenir veja o Massacre do Carandiru ele ocorre em 1992 e já quem não se lembra foi o assassinato pela polícia militar do estado de São Paulo de 111 presos isso assim dados oficiais menos de um ano depois do Massacre do Carandiru a gente teve as chacinas do Vigado Geral no Rio de Janeiro e a chacina da Candelária que foram massacres que na época tiveram grande repercussão nacional então esses acontecimentos que acontecem em um período de tempo tão curto eles têm uma espécie de função epifânica eles funcionam como uma espécie de revelação não só pro rapper mas pra periferia como um todo a partir daquele momento as coisas se tornam mais claras pra periferia uma série de lições são extraídas desses acontecimentos primeiro que aquele conjunto de tragedias não se tratava de um acidente de percurso um erro de percurso uma bala perdida qualquer coisa assim mas uma política de estado isso havia ficado muito claro pela sequência de horror uma maneira portanto que o estado tinha uma tecnologia desenvolvida pelo estado para gerenciar a pobreza e a miséria por meio da violência e da morte do extermínio e do encarceramento segundo que aquela violência não se direcionava apenas aos detentos e aos bandidos ela se direcionava na verdade a toda a população preta de periferia isso é algo que fica muito claro porque você pega a chacina da Candelada do virado geral elas acontecem fora dos presídios e os índices de violência policial estavam aumentando progressivamente então se torna muito claro para a periferia que aquilo é um projeto que não se volta apenas para quem é considerado bandido e criminoso mas na verdade é um projeto que torna bandido e criminoso toda a população negra do país e o terceiro ponto é a compreensão de que é preciso urgentemente encontrar estratégias de resistência que não passam por articulação com o Estado e que não passam portanto por uma ideia de identidade nacional como se pensou ao longo de todo o período do nacional desenvolvimentismo ou seja é nesse momento que a periferia percebe algo que hoje é sabido de todo mundo mas que naquele momento a periferia percebe antes de todos inclusive antes da própria universidade é que o projeto de integração nacional havia chegado ao fim havia desaparecido a ideia de Brasil havia desmoronado o Brasil havia deixado de se pensar como um país um projeto de civilização e que portanto podia incluir cidadãos marginalizados às condições mínimas de cidadania para se converter declaradamente numa espécie de campo de extermínio ao céu aberto o que o Estado brasileiro tem a oferecer à população negra e pobre é tiro, porrada e bomba um projeto de gerenciamento da miséria pela exclusão pela violência pelo extermínio e pelo genocídio é por isso que o disco o álbum sobrevendo no inferno e o rap no geral na década de 90 começo dos 2000 vai sobrepor a figura do rapper do bandido porque a rigor a partir da lógica do Estado brasileiro não existe diferença entre ser negro e ser bandido a tecnologia principal do Estado brasileiro uma das principais tecnologias é essa possibilidade de conversão da negritude em crime em crime criminalização da negritude portanto esse é o segredo do racismo estrutural brasileiro a possibilidade de tornar qualquer cidadão que seja negro independente do que fez ou não em criminoso é por isso que a gente costuma dizer que o racismo no Brasil ele é estrutural é estrutural nesse sentido o Brasil não se sustenta enquanto o Brasil se não houver racismo se não houver essa possibilidade de tratar o negro como criminoso o Brasil desmorona e vira outra coisa e o projeto do rap brasileiro é fazer o Brasil desmoronar para se tornar de fato uma civilização e não um campo um projeto de campo de extermínio e é por isso que ele vai encontrar formas de tornar a negritude fazer com que a negritude funcione como forma de resistência e de orgulho deixar de ser a carne para se tornar a própria navalha bom, na sequência a gente vai ter duas músicas que é Periferia Periferia em qualquer lugar e em qual mentira eu vou acreditar que vai mostrar as dificuldades vividas pelos sujeitos de periferia de todo o Brasil mostrando que há de semelhança entre as periferias de todo o Brasil e que são marcadas principalmente por formas de violência e de racismo é nesse momento do culto digamos assim que os pastores vão mostrar o que existe de comum entre a vida de todos os irmãos de todas as comunidades periféricas e vai dar um toque de como que o diabo atua e portanto quais são as formas de reação a atuação do demônio nas periferias este lugar é um pesadelo periférico fica no pico numérico de população de dia pivotada a caminho da escola a noite vão dormir enquanto os mano decola na farinha na pedra usando droga de monte que merda eu sinto pena da família desses caras eu sinto pena ele quer mais ele não para e no final a gente vai ter duas músicas que eu considero duas obras-primas das melhores músicas dos racionais também que é o mundo mágico de Oz do Ed Rock e a fórmula mágica da paz do Mano Brown então veja esse é o momento no final do disco em que os próprios pastores marginais são tentados pelo demônio digamos assim eles são testados em sua fé testados nos seus valores é um momento de profunda reflexão e autocrítica porque os conjuntos de valores que eles até então estavam defendendo a necessidade de paz a necessidade de manter o proceder são testados é o momento em que eles são tentados na fórmula mágica da paz que é a última música a última canção propriamente dita antes do salve que vai ser um salve para todas as comunidades da periferia de São Paulo na fórmula mágica da paz esse aspecto fica muito explícito veja o Brown está fazendo uma reflexão complexa da violência da periferia e insistindo na necessidade da comunidade parar de se matar ele mostra os problemas e fala não, mas a gente tem que andar tem que pensar nas coisas boas a importância dos negros se cuidarem cuidarem uns dos outros enfim até que ele recebe no meio da música a notícia de que um amigo dele foi morto e aí a revolta o desejo de vingança brota com toda a força então aqueles valores a tentação bate a porta aqueles valores de paz que ele estava pregando nesse momento ele é ódio e revolta ele quer jogar tudo por terra e ir lá cobrar os caras que mataram seu amigo reproduzindo o ciclo de violência e esse é um momento esteticamente muito interessante da música porque o Brown ele cria uma imagem onde a consciência dele literalmente se divide em duas é um momento tão forte da música que a própria integralidade do ser ela é rompida e ele cria essa imagem metafórica muito forte de uma consciência que é cindida em duas de um lado aquele o lado que quer matar o cara que quer se vingar que quer vingar o amigo e de outro aquele que está procurando a paz na quebrada mas a paz num contexto absolutamente violento onde a própria ideia de comunidade negra periférica ainda não existe ainda é algo a ser criado então é uma aposta é um salto de fé nesse sentido porque é uma crença nos valores da paz onde a paz não existe é algo a se construir então é um salto no escuro porque você não sabe se vai dar certo ou não como seguir no caminho do bem enquanto o mundo é marcado por traição violência de toda a ordem como criar uma comunidade periférica onde ela ainda não existe cor e correria no sabão do hospital dia das crianças feriado domingo pro final sangue e agonia entra pelo corredor ele tá vivo não pelo amor de Deus não tô quatro tiros do pescoço pra cima puta que pariu a chance é ele mata aqui fora revolta e dor lá dentro estado desesperador eu percebi quem eu sou realmente o meu subconsciente a imã do brau vacilão cadê você seu mano tá morrendo o que você vai fazer pode ser eu me senti eu me senti pequeno mas o curso não fica ativo vai ver puta desespero não dá pra acreditar não que pesadelo eu quero acordar não dá não deu não daria de jeito nenhum o belê era só mas o rapaz dali a poucos minutos dali a poucos minutos mais uma dona Maria de louco na parede o sinal da cruz perdão senhor perdão senhor mais um aviso emissário agora sim já inclui o capô redondo e seu itinerário eu tô confuso preciso pensar e dar o tempo pra eu raciocinar eu já não sei distribuir quem tá errado sei lá minha ideologia enfraqueceu preto branco polícia ladrão ou eu quem é mais filhada eu nem sei mas fudeu decepção essa jora a depressão quer me pegar vou estar embora e daí ele vai depois de enfim ter um momento esse momento de cisão de identidade que toma ele de uma depressão profunda ele encontra a resposta que ele tá procurando quando ele vai até o cemitério no cemitério ele percebe que as mulheres todas as mulheres estavam chorando pelos seus filhos que foram mortos são mulheres negras e pobres esse é um momento de epifania desse sujeito onde ele consegue recuperar o mínimo de sanidade que lhe restava dois de novembro eram afinados eu parei em frente eu sou Luiz do outro lado durante uma meia hora olhei um por um e o que todas as senhoras tinham me confundido a roupa humilde a pele escura o rosto abatido pela vida dura colocando flores sobre a sepultura onde ia ser a nossa mãe de loucura pra dar lugar uma lei eu tô ligado mas no extremo estuda a zona azul tá tudo errado se aqui vale muito pouca sua vida nossa lei é falha violenta e suicida e mentisque não se revela parágrafo primeiro na lei da favela legal, assustador é quando se descobre que tudo tem o e nada e que só morre o pobre irmão a gente vive se matando irmão porque não me olha assim eu sou igual a você de sócio o seu gatilho de sócio o seu gatilho e que nutre da humildade meu rebelde veja, eu acho esse momento da música muito bonito muito forte muito intenso porque no fim das contas o narrador percebe que são as mulheres negras que guardam o segredo da resistência e o segredo da ancestralidade são as mulheres negras que permitem a continuidade da existência do povo preto existe um reconhecimento do poder da força das mulheres na organização dessa existência por mais que o rap seja marcado por diversas formas de machismo musoginia ao longo da sua história existe ali um reconhecimento nesse momento da música que é a música que vai buscar essa fórmula pática da paz existe a percepção que essa fórmula essa paz só pode acontecer com a participação das mulheres ou melhor as mulheres elas guardam o segredo profundo de realização de manutenção da vida por meio da ancestralidade isso é uma parte muito bonita dessa música é uma mensagem muito forte a meu ver então se a gente pudesse sintetizar aquilo que o Sobrevendo Inferno realiza esteticamente e culturamente a gente pode dizer que ele constrói um culto para o povo preto que serve para diversas coisas serve para velar os mortos serve para o luto para estabelecer um momento de luto para velar esses mortos serve para pedir proteção para forças superiores para continuar na luta e serve como elemento de transmissão do conhecimento necessário para garantir a continuidade da luta e da resistência para criar uma ideia de comunidade negra periférica e o objetivo mais amplo desse culto é fazer com que o país deixe de ser um carandiru e que portanto se torne um alvo do estado da política de morte do estado e se torne um país de verdade onde esses sujeitos da periferia estão organizados no interior da realidade brasileira não como alvos mas como sujeitos e isso só vai acontecer só pode acontecer quando o racismo deixar de ser o princípio de organização da sociedade brasileira e essa é uma lição das mais profundas que o rap sobre a venda e o inferno e o rap no geral tem a nos ensinar bom e como uma última dica antes de encerrar o vídeo eu sugiro que todo mundo que esteja procurando informações uma leitura mais aprofundada do Sobrevendo o Inferno da Álva do Racionais que procurem no Youtube o canal do Chavoso da USP que é um moleque que é fantástico que tenta fazer essa transição dentro da linguagem acadêmica com a periferia e faz isso muito bem é um canal fantástico e ele tem a meu ver as melhores aulas sobre esse disco Sobrevendo o Inferno ele organiza em quatro quatro vídeos de meia hora cada um até um pouco mais um pouco menos e tal e é enfim ele dá conta de todos os principais elementos de organização estética do Sobrevendo o Inferno é uma verdadeira aula recomendo demais o canal do Chavoso da USP além dos outros vídeos dele e tal mas é isso a gente fica por aqui e até a próxima eu acredito na palavra de um homem de pele escura de cabelo crespo que andava entre mendigos e leprosos pregando a igualdade um homem chamado Jesus só ele sabe a minha hora aí ladrão tô saindo fora paz 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 Obrigado.